Olha os moleque inteligente, planta semente na mente Todo dia correria fluente O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo, de favela com os amigos Jogo do timão, já sabe quem vai ganhar Nós deu certo, positivo, humildade é apelido Nós entra e sai, respeita em qualquer lugar Nós é favela Eu vi no fundo do fosso, andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Novo, andava com prego nas vielas Ouvindo do mar a pé, lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vi no fundo do fosso, andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Novo, andava com prego nas vielas Nós ouvindo do mar a pé, lágrimas que é só na capela Mandando a fera Hoje mesmo com o plato dentro do meu bolso Nós anda pagando de louco Passa pra tia, vai rir, se for parasita Não tenta que vai tomar couro Sou da onde a tia acorda cedo Pra passar aquele café preto Sou da quebra que se os bota pega Vai nessa de galo e vai subir mais cedo A Madeleine já foi a suíte com vários irmão que nós juntos morava E as caneca era pra tomar banho quando o chuveiro belau não segurava Se for da quem fala, minhas contas não paga e quer dar opinião do que eu vou fumar Um gole na água e um trago na brasa que eu vou passar o pé pra não passar Maveri que era o sonho que eu tive sem um conto no bolso é só e fui na bala E apesar de tudo que aprendi vi que nada vale mais do que o que tá em casa Picanha ou toada, Coca-Cola ou algo que é necessário é valorizar Favela é minha casa, mas se eu pudesse ninguém mais ia ter que morar lá Desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender, mas outros vai passar bem longe Fazer o que? Nós não se apeguem É desde antes É desde antes Desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender e outros vai passar bem longe Fazer o que? Nós não se apeguem É desde antes É desde antes Mas é favela Eu vi no fundo do fosso andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Nova anda ando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Mas é favela Eu vi no fundo do fosso andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Nova anda ando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Quatro homens ainda não identificados Sequestraram um ministro Alvo de investigações por suposto desvio de milhões de reais Destinados a merenda escolar do município E tem foods da favela Distribuíram todo o montante por mais de 800 favelas da região Asse que é algo que anda quer a ver E tem foods da favela E tem foods da favela E tem foods da favela Ouvindo do marapé E tem foods da favela